Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Neste vídeo eu vou demonstrar o reconhecimento de voz em Python, utilizando o PoxPhoenix e a biblioteca Spiritual Connection. Instalei o Python 3.5, tá? Tá rodando o Python 3.5.3. Instalei três pacotes, é o Spiritual Connection, PoxPhoenix e P-Audio, que são as dependências para fazer funcionar esse programa. Lembrando que esse programa é multiplataforma, teoricamente roda no Windows, Linux e MacOS, e derivados do sistema de operação Linux, ok? Vamos apertar em Run aqui, vamos clicar em Run Module. Hello? Hello? How are you? How are you? What is your name? What is your name? Search for cars. Search for cars. What we are talking about. Ok, pessoal, tá? Isso aí foi uma demonstração do Reconhecimento de Voices em Python, através do PoxPhoenix, tá? Então é isso, falou e foi. Então é isso aí, falou e foi.